Imagens feitas por frequentadores do shopping mostram quatro homens correndo. Em um dos vídeos é possível ver um deles apontar a arma para o alto. Segundo testemunhas, eles teriam quebrado os vidros da vitrine da loja para levar joias e relógios. Estava atendendo uma cliente, né? Aí só passaram e falaram assim, é o assalto. Eu só vi as pessoas correndo. Foi um tumulto. Eu vi, vi os quatro tiros. Os funcionários do shopping agora estão vedando, lacrando a vitrine da loja que foi assaltada. E segundo algumas testemunhas que conversaram comigo aqui dentro, na hora, eles têm a impressão de que os tiros foram contra a vitrine, na direção da vitrine para poder quebrar os vidros e então levar a mercadoria dessa joalheria aqui dentro do shopping. A joalheria que fica bem pertinho do acesso ao shopping, bem pertinho da porta de entrada. Então, facilitaria essa entrada e depois a fuga. E a princípio teriam sido quatro homens, pelo menos um deles, armado. Na hora do assalto, muitas lojas fecharam as portas. Essa loja aqui ficou bem em frente à joalheria. A gente vê que na pressa para tentar se proteger, ninguém entendendo nada, o que estava acontecendo, a porta ficou danificada. Este vendedor, que prefere não ser identificado, viu a chegada dos assaltantes. Ele disse que os homens estariam fortemente armados. Eu vi uns dois com calibre 12 e uma pistola na mão. Um funcionário do shopping, que preferiu não gravar entrevista, disse que estava aqui do lado de fora e viu quando um carro deixou quatro homens que entraram ali pela porta principal do shopping, na Avenida Rio Verde. Depois da ação, do assalto, ali dentro do shopping, os quatro assaltantes saíram causando muito pânico entre as pessoas que estavam aqui no shopping, estavam armados, apontavam a arma para as pessoas. E aí, um carro, que estava parado aqui na porta, apenas com o motorista dentro, teria dado fuga a esses quatro assaltantes. A polícia foi chamada e até um helicóptero sobrevoou o shopping em busca dos suspeitos. Quem estava por lá na hora do assalto falou do medo que sentiu. Nós estávamos na alimentação, né? A hora que a gente desceu, que escutamos alguns tiroteios lá em cima, né? E a gente, muitas pessoas correram para dentro das lojas, fecharam as portas para se proteger. Mães com crianças viveram momentos de desespero. De tiro e nós começamos a sair correndo para dentro das lojas. Assustador. Eu estava na agência do lado e a minha irmã saiu com as crianças, eu não vi. E aí, todo mundo fechando, todo mundo apavorado. E eu não vi as crianças, comecei a correr atrás. Os pessoal querendo me prender lá dentro. Falei, gente, minhas crianças estão lá fora. Mas, graças a Deus, ela estava já aqui fora. Silvana havia sido assaltada na noite anterior, bem pertinho do shopping. E entrou em pânico ao perceber o assalto. Ai, Vanê, revolta, porque se você sai daqui, você pode ver que não tem viatura aqui à noite. E o rapaz que ajudou a gente, prestou socorro, falou assim, que direto acontece a ração aqui.